O que fazem os paulistas nas horas livres? A pesquisa Cultura em SP, hábitos culturais dos paulistas, percorreu 21 cidades do estado de São Paulo com mais de 100 mil habitantes e entrevistou cerca de 8 mil pessoas em busca de informações sobre os seus hábitos culturais. O resultado traz dados inéditos sobre o comportamento, interesses e conhecimento cultural dos paulistas. Quem está aqui no nosso estúdio para conversar comigo e com a Manuela Costa Pinto é o João Leiva, que é o idealizador desse estudo. Boa noite, Leiva. Tudo bem? Obrigada por ter vindo aqui no nosso estúdio. Boa noite. Eu que agradeço o interesse de vocês aí pela pesquisa. Eu queria saber, em primeiro lugar, por que surgiu, qual é o objetivo principal dessa pesquisa? Por que fazer essa pesquisa? Como é que você pensou? O principal objetivo da nossa pesquisa foi gerar informações que pudessem ser úteis para o dia a dia de pesquisadores, gestores culturais públicos ou privados e também empresas que queiram patrocinar a cultura, porque é uma área sem muitos indicadores, a gente não tem muita informação. É todo mundo baseado na intuição, digamos assim. Exatamente. Por exemplo, a gente não sabe quantas peças entram em cartaz por ano em São Paulo, que é a principal cidade do país. Qual é o potencial de público que existe nos espaços que tem por aí. Então, é uma coisa complicada. A gente acaba tendo que tomar a decisão sem ter muita informação. Então, esse tipo de pesquisa ajuda a dar algum parâmetro para quem trabalha na área. Legal. E o resultado da pesquisa qual é? O que é mais determinante para esse consumo cultural, para essa frequência cultural? É educação? É renda? É informação universitária ou fundamental? O que é importante? Então, existem vários fatores que determinam o hábito cultural. Eu diria que educação e renda são os dois principais, mas na pesquisa fica bastante claro também que idade, dependendo da atividade cultural, impacta muito, no caso do cinema, por exemplo, mais do que para teatros e museus. E também a questão de disponibilidade de equipamentos. A gente percebe claramente que se você vive em regiões mais bem abastecidas, ainda que você não tenha muita renda e não tenha escolaridade superior, por exemplo, você acaba tendo alguma facilidade a mais para acessar do que uma pessoa que está mais distante, em regiões onde não tem equipamentos. Eu estava lendo, eu achei interessante isso, né? Quer dizer que renda e escolaridade, que são os dois elementos, quer dizer, a gente tem essa coisa de que a impressão de que a renda é mais determinante do que a escolaridade. E parece que não é bem isso, né? Vocês deram uma pesquisa dentro dos grupos e aí descobriram que a escolaridade fala mais alto do que o poder aquisitivo. Isso, dependendo da atividade cultural, a escolaridade é mais determinante, né? E como a gente trabalhou com uma amostra grande, foram 8 mil entrevistas, né? Bastante acima do que a média das pesquisas, inclusive que outras que a gente já tinha realizado, a gente conseguiu pegar dentro de um mesmo extrato de renda, recortar a escolaridade e pegou coisas interessantes, como, por exemplo, em algumas atividades como o cinema, a pessoa da classe C que tem o ensino médio costuma ir mais ao cinema do que a pessoa da classe AB, que tem só o ensino fundamental. Ou seja, o cara da classe AB tem mais renda, porém, como ele tem uma escolaridade menor, ele acaba não tendo tanto interesse, acaba não indo tanto ao cinema, quanto a pessoa da classe C que teve mais tempo na escola, então acabou despertando interesse por assuntos que são tratados no cinema e aí acaba indo mais. E daí, falando em cinema, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, eu vi que o cinema brasileiro está muito bem na pesquisa. Eu já ouvi ali que tem 83% dos entrevistados falaram que assistem filmes brasileiros que gostam e que... Exatamente. E uma coisa que foi curiosa, a gente fez uma pergunta, assim, que aparentemente meio sem sentido, né? Qual o filme brasileiro que você viu recentemente que você mais gostou, né? Aparentemente, para um pesquisador, como é que vai usar isso e tal? E aí a gente começou a perceber, quer dizer, o que foi o principal da resposta ali? Não é o cara que foi mais citado. É o fato de terem sido 200 filmes brasileiros. Exatamente. Quer dizer, a gente tem essa impressão de que o grande público só vai ver as comédias que repetem o modelo da televisão e tal, mas não é bem assim, então. Exatamente. Em 200 títulos, você tem os filmes alternativos? Você tem filmes de arte? Filmes... Documentários foram citados, Amarelo Manga foi citado, quer dizer, filmes mais alternativos, mais antigos, né? Porque às vezes o acesso é via cinema, às vezes é via TV. E o que ficou interessante, a gente achou, foi o seguinte, hoje uma das principais preocupações, quando você fala de produção cultural, o que que é? Garantir a diversidade. E é o que a gente ficou muito feliz de sentir, na pesquisa, com quem está na outra ponta, né? Quem está usufruindo dos bens culturais, que também existe essa diversidade de interesse, né? Que a gente pegou a diversidade na outra ponta, né? Por isso que a gente, quando apresentou os dados, valorizou muito mais o volume de citações do que propriamente quem foi mais citado, né? Já que ela puxou a brasa para a sardinha do cinema, eu puxo para a sardinha da literatura, me surpreendeu o resultado da frequência bibliotecas, principalmente de classe C, por exemplo, que é um índice, se não me engano, que está na casa dos 44%, né? O que é surpreendente para um país que tem uma média de leitura muito baixa. Como é que você interpreta isso? Eu acho que um pouco que a gente está trabalhando com cidades maiores no estado mais rico do país e a gente tem um fenômeno recente, que é um dado positivo da pesquisa, né? Quando a gente olha que educação e renda são importantes para a cultura, que a gente está melhorando a educação e vem distribuindo melhor a renda, né? Então, eu acho que esse processo em regiões ricas tem feito com que esses níveis estejam melhorando aparentemente ali. Ou seja, haveria, por esse critério e por essa dedução, essa inferência que vocês fazem, haveria um contraste claro entre São Paulo e outros estados, porque tem uma renda menor, né? Provavelmente. Eu estou tentando a explicação de que por que 44% da população de classe se frequenta bibliotecas e o Brasil tem um índice de leitura que oscila entre 1,5 e 2 livros por ano, na média, no Brasil. É, eu arriscaria dizer que é isso, mas a gente não tem como afirmar de forma categórica porque a gente não fez a pesquisa em outras regiões, né? Mas eu acho que provavelmente é isso que está acontecendo. Ora, outra coisa que me surpreendeu também foi a questão dos equipamentos que você citou aqui no começo, mas assim, a gente tem os exemplos de Tatuí e de Guarulhos. Queria que você comentasse um pouquinho. Então, o caso de Tatuí foi surpreendente porque conforme a gente compara as cidades, né? Uma coisa legal da pesquisa é que como a gente pegou 21 cidades, você consegue comparar, então, por exemplo, uma cidade que tenha cerca de 200 mil habitantes, pode ver como é que são os índices dela, comparado à outra, com 200 mil habitantes, que está no mesmo estado e não está tão distante assim, né? E no caso de Tatuí, o percentual de pessoas que diz ter ido a concertos de música clássica é muito superior à média das outras cidades, inclusive à média da capital, né? E aparentemente, por quê? Existe lá o Conservatório Musical de Tatuí, que é um equipamento já antigo, consolidado na cidade, de altíssima qualidade, e que aparentemente fez diferença para a população. Fez diferença. Acho que isso é um pouco da... mostra um aspecto positivo. O lado negativo, por exemplo, a gente pegou algumas cidades como Guarulhos, que é uma cidade grande, né? Se não me engano, a segunda hoje mais populosa do Estado, e que tem índices inferiores à média para praticamente todas as atividades culturais. Teatro, dança, museus... E falta de equipamento também, né? Provavelmente ligado a isso, a falta de equipamento. Eu li uma matéria conversando com você sobre isso, e que os idosos, em termos de faixa etária, os idosos são os menos assistidos pelos equipamentos culturais, porque a pesquisa constata que eles frequentam menos, enfim, teatro, concerto, cinema, etc. Exato. Esse também é um dado, quer dizer, que é importante, porque a gente sabe que boa parte da política cultural, hoje em dia, é feita para os jovens. E quem é o grande agente das transformações culturais costumam ser os jovens também. E a gente tem uma população grande, com mais de 45 anos, e que é a menos assistida. O que pode estar explicando isso? No caso do cinema, tem uma brincadeira, que o pessoal não sabe se o idoso não vai no cinema porque não tem filme para ele, ou não tem filme para ele porque ele não vai no cinema. Porque os cinemas foram para os shoppings, o tipo de filme que vai para o shopping tende a ser uma coisa mais para o jovem, isso pode afastar ele. Mas você passa a ter problemas como assim, a fatia mais velha da população hoje tem um nível de escolaridade e renda pior do que a geração que está vindo, fruto da melhoria das condições econômicas do país recente. Tem essa questão do perfil da produção, a gente está passando por uma mudança tecnológica brutal, que fica patente na pesquisa, quer dizer, o impacto de internet e redes sociais é uma coisa que a gente está começando a sentir os resultados e você passa a ter questões como mobilidade, muitas vezes a falta de companhia aparece como uma citação, quando a gente pergunta por que você não vai no museu, por que você não vai no teatro, por que você não vai no cinema, isso aparece. Então tem um conjunto de fatores, mas é bom porque é um sinal de alerta, porque é uma fatia da população que tende a crescer e que alguém precisar... E tende a ser maior do que a fatia jovem, né? Exatamente. E que tem tempo livre, né? Tem mais tempo em algumas... E dinheiro. Em alguns casos, né? Exatamente. Legal. Quando conseguiu guardar, tem também, né? Olhei, a gente podia ficar horas aqui falando, mas nosso tempo acabou, mas muito obrigada por ter vindo aqui, muito legal essa pesquisa. Dá para acessar pela internet o resultado da pesquisa? Sim, sim. Como a gente conseguiu viabilizar o projeto por meio de leis de incentivo, a gente está disponibilizando todos os resultados... Maravilha. ...gratuitamente. A gente vai lançar um livro na próxima semana ou nas próximas semanas aí com análise de 15 pesquisadores, mas quem quiser hoje já pode entrar no site e baixar o conteúdo desse livro gratuitamente pela internet. O endereço é www.jaleiva.com.br barra pesquisa, underline, SP. Muito bem. Obrigadíssimo, então.